o rá e aí galera toda suplementação aí da drago você encontra no site da drago forma brasil na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link o meu cupom é muralha 10 com letra maiúscula e tudo junto você não paga a taxa e o frete é só 20 reais valeu os melhores manipulado galera que tem ó farmácia arte ciência meus seguidores tem aquele desconto top valeu agora se liga naquela bolsa top para você levar sua marmita deadlift história aí valeu na descrição do vídeo tem um contato meus seguidores tem dez por cento de desconto e você que quer proteína albumina pasta amendoim molho zero bahia subs delivery meus seguidores tem aquele desconto top também o rá o segredo agora é outro hein galera olha quem tá aqui comigo hoje você vai apresentar aí vendo pra galera parceiro aqui ó venho no clássico physique aqui do canal bucharia maromba tô aqui com meu parceiro muralha satisfação irmão a gente vai gravar galera hoje é só que dá até hoje vendo hoje é 9 9 hoje é 9 então de hoje para amanhã a gente vai gravar uma doideira aí eu tô em off o vendo tá em off isso aí e é o seguinte qual vai ser a dica de hoje mostra para a galera segura aí vendo aqui ó é o seguinte galera você que não tem dinheiro para fazer dieta não tem desculpa agora não vendo não sei se liga na dica isso aqui é farinha de farinha de arroz como se fosse o arroz triturado se você vai cozinhar um arroz demora o que um 15 minutos no máximo demora mais o arroz demora mais né depende da vontade também né é então galera um aí tem 500 gramas de farinha de arroz mostra lá mais a mostra para a galera ver aqui ó ó se é farinha de arroz muito top velho muito top essa dica eu peguei com o atleta eric bodybuild eric bodybuild não eric memphysique lá da bahia dois reais um pacote desse velho vem mesmo então e outra um asa aqui segura aqui você para você e aí vai mostrar galera lá aí que é porque ele tem cópia galera não faz dieta se não quiser 2 reais isso aqui tu passa um dia brother que rende para caramba fácil fácil uma cartela de ovos 7 reais aqui onde eu moro então total da conta vendo 9 reais 9 reais por dia caramba velho dá dá demais não dá com certeza agora vou mostrar para você galera na íntegra vou preparar aqui, ó, segura aí, Veno já tá aqui no fogo o que é que você vai fazer, ó colocou a água aqui, beleza na íntegra aqui é sem corte, aqui é sem rir sem rir não, ele é natal viu ó aí e o cara, Veno ele quer ser ele quer fazer a parada direitinho, né com certeza, é, vamos fazer aqui 50 gramas dessa parada aqui 50 gramas o pesadinho aqui, ó 50 gramas tem 39 de carbo 50 gramas então, como eu vou fazer uma parada aqui pra nós dois eu vou botar aqui vou botar aqui, quer ver 150 gramas eu vou botar 200 show de bola 150 se liga aí, Veno a gente tá em off não tem erro não não tem erro tá assim, é um off um off bem feito, né aqui é só carboidrato acho que é isso tá só cima aí jogou aqui, ó galera ó agora é só ir mexendo, brother vê quanto em minuto vai dar um vídeo sem corte vê quanto em minuto você vai gastar pra fazer uma refeição dessa se liga aí e a cara tá boa, Veno a cara e o cheiro é muito bom, Veno não é? olha o sal, galera você bota um pouquinho de sal tem que ter pro off poder encher o shape que é off off de cavalo é, pega essa mostarda aí, Veno aí o tempero, galera você vai fazer o que você quiser ó jogou até a mostardinha aqui e eu até vou na boca agora na moral, Veno lembrando que é zero sódio mas se tiver com, eu botei o, esse aqui é só pra dar o sabor, Veno exatamente, só pra dar um gosto só pra não, exato então aqui tem quanto de carbo? 40 mais 40, 80 160 de carbo e vai dar, vai dar 80 de carbo pra cada um perfeito, Veno perfeito, só de bola se liga aí, galera se liga aí, nem eu sabia, na moral nem eu sabia 9 reais por dia off de pobre eu aprendi mais um aqui off de pobre a gente não tem desculpa não, agora mais não, Veno não é? pô, show de bola parece um pouquinho de um moreno, Veno tá cheirando muito bom, Veno na moral, diga a gente é muito bom, Veno na moral muito fácil, né? segura aqui agora só pra rapidão galera, pronto já tá pronto, como eu mostrei pra vocês durou um minuto pra fazer dois minutos no máximo no máximo, Veno se der foi isso aí agora vamos colocar aqui, ó como vai ser pra nós dois 10 ovos completo ó 10 ovos não tem o que fazer 100 milímetros é simples, básica fácil e barata e outra vai deixar você grande, meu amigo com certeza aí, Veno vamos supor que aqui o cara vai fazer o seguinte ele vai colocar uma bandeira de ovo ele vai fazer 6 refeições por dia vai colocar 5 ovos em cada refeição 5 ovos em cada refeição tá top cada ovo, ó pra ter ideia cada ovo tem 6 gramas de proteína no caso vai dar total 30 no caso, né? você vê, 5, 30 gramas de proteína no caso vê, por refeição vai fazer 6 refeições por dia vai gastar 9 reais por dia vai se alimentar bem entendeu? aí agora gasta essa grana aí vai alinando um bar vai alinando uma coisa gasta mesmo, 9 reais não dá nem uma cerveja hoje não dá não tá ligado? e outra coisa, vendo vamos supor que às vezes o cara pega esse dinheiro e vai comprar no self-service ele consegue com 9 reais ele não faz uma refeição não faz, não faz não aí o que ele faz ele pega esse dinheiro vai no mercado entendeu? compra com 9 reais o rango pra ele fazer um dia de rango pro cara mesmo realmente é não é? aí galera é uma dica top aí o canal Adriano Bolado aí com mais uma dica top pra vocês de casa uma dica que nem eu sabia essa aqui não foi nada programado a gente tá aqui agora boa ideia, show de bola eu já vou aderir já tranquilo de verdade como a gente tá em off a gente colocou aqui 10 ovos então não precisa tem gente dependendo da fase que a gente tá a gente às vezes tira a gema às vezes come alguma gema mas agora agora é caloria boa pra dentro exato tem caloria pra dentro boa gordura boa também a gente tá com lipídio proteína e carboidrato exato de boa qualidade não tem o que fazer então daqui a pouco a gente volta com o ovo pronto aí aí galera 10 ovos beleza aqui ó não tem mistério meu irmão sabe o que a galera pensa velho que pra crescer tem que comer comida do ovo de rico caiu no chão mas aqui vai dar a gente come do mesmo jeito isso não aqui não aqui é proteína todo tipo é eu acho que tem gastar não é muito caro se for fast food se você porque eu uso fast food não é na semana velho você tem independentemente das suas condições financeiras você tem que comer cara não tem ovo salsichinha meu irmão não tem salsichinha não tem carne de char que come cara mortadela bota pra dentro tem que crescer tem que comer acaba no chão aqui é na índia a gente bota no prato não tem isso não aqui é fraca na caveira então é isso aí galera olha aqui olha o tamanho do prato duas refeições vai ser uma minha uma de veno duas refeições então off de pobre com nove reais por dia sem mil e mil e o cheiro tá top então é isso aí galera já se inscreve no canal dá o like tem o instagram do qual o gosto pra galera veno peça física e segue lá tamo junto arroba adriano muralha1 tamo junto